Na sexta-feira a instabilidade ainda vai ser destaque no Paraná. Vamos dar uma olhadinha como que está o nosso mapa. O tempo vai ficar abafado amanhã em todas as regiões e essa condição de calor e umidade aumenta a chance de chuva. Então tem previsão de chuva principalmente a partir da tarde e essa chuva pode ser forte inclusive com alguns temporais localizados. E deve fazer calorão perto dos 30 graus em praticamente todo o Paraná. Vamos dar uma olhadinha então como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do estado. Maringá, mínima 21, máxima 33. Paranaguá no litoral, mínima 22, a máxima chega a 27. E Santo Antônio da Platina, mínima 20, máxima 31 graus amanhã. Guaraniassu, mínima 19, máxima 31. Santo Antônio do Sudoeste, mínima também 19, máxima 31. E aqui em Curitiba, mínima de 17, a máxima deve chegar a 25 graus amanhã. E aqui em Curitiba, mínima, a inevitação de 15, máxima 30, mai número 23. E aqui em Curitiba. E aqui em Curitiba, mínima de 15, máxima 36. E aqui em Curitiba, mínima, 12, тысяч overwhelming,ília snowite strawberries ra.